Apoio-se a necessidade básica para a comunidade que bit like e a suco-tibar, a tutulun comunidade e a período de implementação e estado de emergência no comunidade labelecente Hamlahá. Vice-coordenadora equipa COVID-19, Arquidio CZ Dili, Madre Guilhermina Marçal Hateten, igreja decide o apoio da comunidade e a suco-tibar, tamba comunidade suco-refere merece doni a torreta na atenção e a situação hoje em lorão. A comunidade agradece o apoio da igreja e o período de implementação e estado de emergência. Apoio-se a agredece a igreja, a igreja, a diússia de línia ajuda, e o apoio da comunidade e a suco-tibar, equipa referemos para o apoio do Hanesan para o trabalhador na Inhat Nulu Resinhat, nebe Pineira Rahenek e Yamota Komoro. A necessidade básica nebe equipa COVID-19, Arquidio CZ Dili, Timor-Leste, Fomac Hanesan, Fós, Mina, Massing, Noce Luttan. Felicitas Borges, Zuzé Andrade, GMN.